E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Arthur Play Games Trazendo mais um vídeo do canal E hoje nós vamos tá fazendo outro vídeo Aqui de Não, de jogando Jogando jogos de novo Pela segunda vez, gente peraí Não tá se movendo Agora sim Ah Por que? Tu não gosta Tu arrasta um Granola Meu Deus Corri 44 segundos durou 11 metros 2 segundos não Quanto é que eu penso? Tu nem sabe Eu levo um minuto de vida O que? Quando? Você pega Vai chutando Adivinha quantos pesos tem? 20 Não 21 Não 19 Acho que eu comecei na sorte Acho que eu comecei na sorte 101 Adeus desgraçados Olha mais um Mais um Mais um Meu Deus Gente eu morei Meu Deus Gente Esse vídeo não deu muito certo Tá gente Eu vou fazer A última coisa Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Ih, tá no aquecendo Você vai morrer Porque Eu vou morrer Galera Mas por que você tem que ativar o sininho de notificações? Por acaso que você não vai perder nenhum vídeo Deixe seu like Tá no aquecendo Que você tem que ativar o sininho de notificações